Música Nossa equipe está na feira do Cainágua para bater um papo com Augusto José que comemora 10 anos de trabalho na emissora e 6 anos do programa Balanço Geral Mas não foi fácil começar esta reportagem Olha só quanta gente veio abraçar o Augusto É o rei de Niterói aqui do Baixo Padeira, vendedor de tucupi Aqui do Belmonte, estou no Belmonte Está no Belmonte agora? É, e está vendendo tucupi ainda? É, está vendendo tucupi ainda É, o rei do tucupi, isso aqui é só vende tucupi, tucupi é com ele, traz de balde, esse balde de tucupi aí Mais um abraço Obrigado meu querido Vai com Deus, tudo de bom Música Ah meu amigo, você está carregado Como está meu querido? Eu vou lá no cara da abacaxeira mole, ver como está a abacaxeira dele A rainha do Candeias Aparece lá no Candeias, está bom? Eu vou lá, se você virou fazendeiro agora, com todo esse estilo aí Aparece lá no Candeias Está bom, eu vou lá Cadê o bicho? Vamos comprar agora? Ah tá, muito bem Vamos almoçar? Bora, cadê? Está pronto? Polimonte, só a gente vai polimonte para a gente vai embora Mas a abacaxeira continua mole? Não tem problema A feira tem isso de bom, a gente encontra as pessoas Que legal né, a gente vem para cá, não só para comprar, mas a gente encontra muitos amigos A gente conversa, coloca a conversa em dias, mata a saudade, é bom demais, é tudo de bom É muitas pessoas querendo conversar com você, tu vê, para a gente chegar até aqui foi uma dificuldade né É bastante né, mas é o resultado do nosso trabalho Paulinho, do carinho que o povo tem com a gente Da credibilidade, da sinceridade, do trabalho com verdade, simplicidade que a gente passa para o culto né O compromisso que a gente tem com a população e daí o resultado é esse carinho Não só com a minha pessoa, mas com a sua pessoa, com toda a nossa equipe, isso é muito legal Vamos sentar um pouquinho para conversar? Vamos lá, a gente vai conversar um pouco agora com alguém Rapaz, um pastelzinho, um suquinho, a gente merece né Suquinho de cajá é bom demais Como que começou a sua profissão, como que começou esse interesse em trabalhar com reportagem, com jornalismo? Eu sou um peradeiro né, daí do Baixo Madeira, da região de Calama Na época o único meio de comunicação que tinha lá, de entretenimento que a gente tinha era o rádio Meu pai gostava muito de rádio, podia faltar tudo em casa, mas não faltava o rádio E eu sempre fiquei intrigado com esse negócio do camarada falar lá não sei aonde e eu ouvi aqui E aí eu me apaixonei pelo rádio, quando a gente veio moleque já para a cidade E que eu tive contato novamente com o rádio, conheci as emissoras de rádio Então aquela paixão voltou de novo e eu decidi que eu queria trabalhar com rádio E daí começou a minha vida no mundo da comunicação A primeira rádio que você trabalhou foi a Eldorado? Foi a Rádio Eldorado do Brasil E como que você ia fazer essas reportagens? Parece que você tinha uma bicicleta também, fazia de bicicleta Na verdade eu quero aqui inclusive fazer um tributo, um agradecimento ao Dalton de Franco Porque ele foi a primeira pessoa que me deu a oportunidade de trabalhar efetivamente com comunicação do programa dele E eu fazia a bronca da cidade Eu saia de bicicleta com um gravadorzão desse tamanho de baixo do braço Pelos bairros, pela periferia Vendo qual era a necessidade do povo para gravar em fita cassete Levar para a produção, preparar tudo para a gente colocar no rádio Era muito bacana, era difícil mas era muito bacana também, muito gostoso de fazer Hoje você completa 10 anos de SIC TV e 6 anos já do Balanço Geral Balanço Geral e 30 anos de profissão, olha quanto tempo já Aí sim, eu fiz um curso básico de televisão na extinta TV Cultura Com o próprio Dalton a gente chegou a fazer na Band também, naquela época Aí vi para o rádio, trabalhei em várias emissoras de rádios, trabalhei em jornais E depois é que eu recebi o chamado para fazer o comando policial no SBT De lá então eu fui chamado para o grupo SIC, hoje SIC TV e estou lá já há 10 anos Aí começou com alerta total isso na Record News Começamos com alerta total na Record News, na época era canal 58 Ficamos quase 3 anos no alerta total e fazendo participações na Record mesmo Aí eu fiz o Inter News também com a Dilson Norato e com a Thaís Costa E depois eu fui fazer o Novo Dia com a Renata Becária E depois eu fui para o Balanço Geral E hoje esse sucesso tremendo que é o Balanço Geral, os índices de audiência confirmam isso Muito bom, Paulinho, a audiência comprova, tanto pesquisas quantitativas quanto pesquisas qualitativas Comprova o sucesso que é o Balanço Geral A gente só tem que agradecer ao público, a equipe, a Deus, a direção da emissora Por a gente ter a oportunidade de fazer um trabalho tão lindo, tão maravilhoso em prol da nossa população Olha, nós vamos fazer o seguinte agora Nós vamos pegar, a gente vai comer alguma coisa, a gente é cristão, filho de Deus Ninguém é de ferro, né Paulinho? Ninguém é de ferro Porque a gente fica aí que a gente vai comer, tá? Daqui, a gente só vai dar uma chegadinha no local Que eu acho que ele foi fundamental para você, este lugar E depois nós vamos até a SIC TV E lá vai ter uma surpresa bacana para a gente Opa, surpresa bom demais, vamos lá Nós estamos aqui na rua Joaquim Nabucco com Duque de Caxias Por quê? Eu vou pedir já para o Keké mostrar esta casa aqui, Keké Vamos mostrar esta casa? Esta casa aqui foi o seu primeiro local de trabalho Exatamente, aqui foi o meu primeiro emprego como comunicador Finalzinho da década de 80, 89 A gente começou a trabalhar aqui como profissional Na antiga rádio Eldorado do Brasil Que tinha uma equipe fantástica, maravilhosa Profissionais de excelente qualidade Que foram ali, foi aqui uma escola para mim E foram grandes professores para me firmar na área da comunicação Você falou também que neste prédio aqui da frente também funcionou a rádio Era a rádio antes funcionava aqui Quando eu comecei a trabalhar, ela já funcionava nesse prédio aqui ao lado Junto com o jornal O Estadão do Norte Então, na verdade, quando eu comecei a trabalhar A rádio já funcionava nesse prédio aqui Toda a estrutura da rádio já era aqui Bom Augusto, na realidade a gente disse Para os telespectadores que queria trazer você em um local especial Esse local era o seu primeiro local de trabalho Muito especial Muito especial E agora nós vamos fazer o seguinte Nós vamos até a sede da CIC TV Opa! Porque lá vai ter uma surpresa muito boa para você, meu irmão Surpresa é coisa boa Coração preparado? Eu espero que o coração resista Mas eu fiz um exame recentemente E eu acho que ele está pronto para receber essa surpresa Vamos lá, com certeza Eu toco Vamos fazer o seguinte agora Então a gente vai indo lá para a CIC TV Lá para a sede da Record E aí a gente vai ter uma surpresinha bacana Com o nosso amigo Augusto José Nos 10 anos de CIC TV E 6 anos de Balanço Geral Bora, Augusto! Você é de repente Vamos lá! Olha, é muito bom quando a gente chega Aonde a gente ama trabalhar A questão de reportagem, jornalismo Você é a prova viva do amor que tem para essa profissão Eu, o que quer Todos os nossos colegas aqui na CIC TV Mas só que o seguinte As emoções agora são para você Opa! Eu gostaria de fazer o seguinte Eu gostaria que você olhasse lá para frente Que agora Algumas pessoas que participaram aqui da sua vida Da sua carreira dentro aqui da CIC TV São muitas São muitas Então é por isso que eu falei São algumas delas Quero mandar um recado para você Vamos assistir? Bora lá! Manda ver aí! Vamos lá! 10 anos de TV 6 anos de Balanço Geral O que dizer, né? Desse amigo nosso O Augusto José Só temos que parabenizá-lo Pelo profissionalismo Pelo companheirismo Que é essa pessoa aqui dentro dos corredores E fora da emissora também Cada dia que passa Todos os dias aqui Convivendo com o Augusto José É um aprendizado ainda maior para a gente Que convive com essa pessoa Que tem um coração assim Bastante grande E a gente só tem que desejar Parabéns E mais sucesso Que mais 10 anos venha Que mais 20 anos venham Enfim O nosso O nosso sucesso É o sucesso do Augusto E o sucesso do Augusto É o nosso sucesso Então a gente cria essa parceria E desejar aí Muitos e muitos anos Aí para o nosso amigo Augusto José E com ele não tem cara feia Não tem mimimi Momomó Tititi Momomó Enfim Tenha muito profissionalismo Um abraço Augusto E felicidades E mais 10 anos 20, 30 Enfim Você é nosso Aqui da SIC TV Um abraço Já estou na casa Desde 2011 Então assim Quando eu produzi o programa Alerta Total Era tudo muito novo para mim Como produtora Mas o Augusto Sempre deixou a gente Muito tranquila Para se trabalhar Tinha uma equipe Com três Três equipes na rua Que traziam os fatos E a gente aqui dentro Apurava tudo que era de importante Para poder levar para o telespectador E o Augusto tem essa característica De amigo E profissional Então assim Trabalhar com o Augusto José É muito simples É muito tranquilo Tenho certeza Que só me deixaram Boas lembranças E claro Eu estou nos bastidores Mas sempre que eu posso Eu dou aquela forcinha Aquela ajudinha também Para a nossa amiga Deane Que hoje está à frente Do balanço Balanço geral A nossa dama de ferro Com certeza Também Tudo que vai ao ar Tem toda uma equipe Toda uma preparação por trás E o Augusto Ele abrilhanta Tudo que nós fazemos Por trás das câmeras Então assim É muito bom trabalhar Com o Augusto José É muito bom trabalhar na casa Porque a gente se sente Muito tranquila Tudo que a gente faz aqui É para levar A melhor informação Para o nosso telespectador Que está em casa Assistindo a programação No horário de meio dia Augusto, meu amigo Parabéns Por esse sexto aniversário Do nosso balanço geral Tu já está aqui com a gente Há dez anos Estamos completando aí Essa primeira década Da tua presença Com a gente aqui No sistema imagem de comunicação Começamos lá na Record News Com o nosso alerta total E depois tivemos Passamos pelo novo dia E agora a gente tem Esse sucesso Já mais do que consolidado Que é o balanço geral Nas tardes da SIC TV Muito mais sucesso ainda Meu amigo Tu sabe que tu merece muito Como profissional Acho que todo mundo te conhece Mas como pessoa Talvez menos pessoas Têm esse prazer De conhecer esse caráter Essa índole Essa pessoa tão incrível E que é comentário aqui Entre todos os colegas A humildade E a pessoa sensacional Que tu mostra pra gente Que é a cada dia Nós, eu digo até Individualmente Aprendo muito contigo Com a tua postura Com a tua forma de agir Diante de todas as situações E pode ter certeza Que é um grande prazer Te ter como um colega De trabalho Muito, muito, muito Orgulhoso mesmo Espero que a gente Tenha aí mais Muitas décadas De parceria juntos Muito sucesso ainda Pro balanço geral Muito mais sucesso ainda E eu tenho certeza Que a gente vai Alcançar Coisas ainda mais grandiosas E ainda mais Incríveis Pelos próximos anos Você que está assistindo aí Que está sempre acompanhando Augusto José Pode aguardar que vem ainda Tem coisas ainda melhores por aí Aguardem Abraço Augusto Aperto 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 Aper